Que o Pix veio para facilitar a vida de muita gente, isso não é novidade para ninguém, inclusive a sua, né, May? Mas você sabia que as vendas via Pix contabilizam no limite do seu faturamento? Se é novidade para você, fique esperto. De nada vai adiantar atuar de forma legal se você esquecer daquele dinheirinho que recebeu via Pix. Quer saber mais sobre o assunto para não ter que passar nenhum perrengue na declaração do seu imposto de renda? Fica comigo até o final desse vídeo. Partindo do princípio, o que é a declaração do imposto de renda? A declaração do imposto de renda é um documento enviado anualmente pelos brasileiros que precisam declarar suas movimentações financeiras. A partir dessas informações prestadas, o Fisco realiza a cobrança e fica com uma porcentagem desses ganhos. E por que, afinal, os pagamentos via Pix devem ser incluídos e contabilizados? Porque, segundo a Receita Federal, esse tipo de pagamento é semelhante aos que são realizados com dinheiro em espécie. E precisam, então, estar dentro do limite permitido no Simples Nacional, o Sistema de Tributação Simplificada. Aí você pode até pensar... Ah, brasileiro dá um jeito pra tudo e, sendo assim, eu paro de receber Pix na minha conta jurídica, vendo os meus produtos ou presto os meus serviços pela conta física e tá tudo certo. Errado! Embora as transações via Pix estejam protegidas pela Lei do Sigilo Bancário, as instituições financeiras enviam, periodicamente, uma declaração com os valores movimentados nas contas. Essas informações envolvem movimentações acima de R$ 2 mil pra pessoa física e R$ 5 mil pra pessoas jurídicas. Ou seja, pode esquecer que tentar enganar a Receita Federal é um péssimo caminho. E digo mais, hein? Eles têm o direito de fazer qualquer fiscalização ou cobrança de um valor sonegado em até 5 anos. Então preste muita atenção e não deixe de declarar nenhum valor na declaração do seu imposto de renda, porque você pode até dar uma omitida agora. Mas mais tarde a Receita Federal vai estar aí, ó, na sua porta. Pra não ter que passar por esse nem outro perrengue quando o assunto for formalização, que tal visitar o nosso canal e assistir os nossos vídeos? Por aqui temos conteúdos que vão te ajudar. Inclusive temos uma playlist chamada Descomplica aí, Companhia Hero, onde reunimos as principais dúvidas de quem tem um CNPJ. Então já aproveita pra clicar aí, ó, no botão de inscreva-se e ative as notificações pra receber as nossas atualizações em primeira mão. Voltando aqui, quais os riscos de não declarar o imposto de renda corretamente? O primeiro deles é o desenquadramento do MEI. Caso o seu limite de faturamento ultrapasse aí os 81 mil reais. Mas eu sempre gosto de destacar que existe um projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado e seguiu pra Câmara dos Deputados que visa aumentar esse limite de faturamento pra 130 mil reais. Mas falando da realidade que temos hoje, além do desenquadramento, quem sonegar vai ter que justificar o patrimônio recebido. O valor aí que foi descoberto. E com isso, ter que arcar com multas e impostos que chegam a triplicar o valor. Então, ó, depois não venha me dizer que eu não avisei, viu? Pra não ter erro, eu separei aqui pra vocês a divisão dos recursos arrecadados no imposto de renda que, por lei, são definidos da seguinte forma. 50% pra União, 21,5% pro Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, 25,5% pro Fundo de Participação dos Municípios e 3% pra Programas de Financiamento ao Setor Produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, conte com a ajuda de um contador, porque ele vai ser indispensável pra fazer a sua declaração. E vale lembrar que, em 2020, quando o PIX foi implementado, a Receita Federal informou que acompanharia de perto as movimentações financeiras feitas por brasileiros e empresas, a fim do quê? De identificar transações irregulares. Então, mais uma vez, não vai ser por falta de aviso que o seu CNPJ vai ser desenquadrado do MEI ou vai ter aí que arcar com uma série de multas. Então, pra não correr o risco, ó, três dicas. Emita notas fiscais, esteja atento ao seu limite de faturamento anual e não esconda nada da Receita Federal. Ter um CNPJ legalizado é o caminho certo pra uma jornada de sucesso. Recapitulando, vendas via PIX são contabilizadas no limite de faturamento anual do MEI porque, pra Receita Federal, eles acreditam que o pagamento feito dessa forma é semelhante aos realizados com dinheiro em espécie. E por isso, eles precisam ser incluídos no faturamento do CNPJ, respeitando o limite permitido no Simples Nacional, o sistema de tributação simplificada. A regra é válida tanto pra pessoa jurídica quanto pra pessoa física, porque apesar da transação via PIX ser protegida na lei do sigilo bancário, as instituições financeiras enviam periodicamente uma declaração com os valores movimentados. Então, fique atento. Sonegar impostos pode acarretar tanto no desenquadramento quanto o pagamento de multas que pode chegar a três vezes maior que o valor original. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e compartilhe com aquele amigo que é MEI e anda faturando bem mais que o permitido. E pra ficar por dentro dos nossos conteúdos, é só seguir a gente nas redes sociais. Até o próximo vídeo!